Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Estou aqui com o professor Matheus Zanetti, também é corredor, é atleta de corrida de rua, de provas mais longas e ele está aqui para nos auxiliar nas nossas gravações, nas nossas produções e a proposta nesse vídeo é fazer uma estratificação da composição corporal em quatro componentes, massa muscular, massa residual, massa óssea e massa de gordura, ou massa gorda, você pode chamar assim também a literatura da suporte para isso. Então qual que é a intenção aqui? É fazer a demarcação dos pontos anatômicos do Zanetti, do Matheus, a gente vai fazer dobras cutâneas, oito pontos, tricipital, nós vamos fazer também a subescapular, a peitoral, suprilíaca, abdominal, coxa, perna, axilar média. E também nós vamos fazer medidas de circunferências, como a circunferência do braço e a circunferência da perna. Para que isso? Para que faça parte do cálculo do somatotipo. Ainda vamos fazer também alguns diâmetros ósseos, tanto para o cálculo do peso ósseo quanto para o somatotipo. Então a gente vai fazer o diâmetro de punho, o diâmetro de cotovelo e o diâmetro de joelho. Os três vão fazer parte de ambos os cálculos, tanto para o peso ósseo quanto para o somatotipo, para a mesomorfia mais especificamente. Então, resumindo, a intenção é a gente fazer estratificação da composição corporal e o somatotipo do Zanet, que no próximo vídeo você vai ver todas essas informações com o auxílio do Microsoft Excel. Ok? Então é o seguinte, procedimentos para que a gente faça a demarcação dos pontos anatômicos. É muito importante aqui, primeiro, postura e comprometimento. Postura e comportamento. Então, sempre você vai manter uma distância adequada do seu avaliado. Nunca muito próximo e também não muito longe. Uma distância, por exemplo, de uma pessoa é o mais indicado para a nossa cultura, a cultura brasileira. Ficar uma distância de uma pessoa, como se tivesse uma terceira pessoa entre nós aqui. Então essa distância, ela é o mais adequado, garante essa segurança de uma boa avaliação e também não coloca o avaliado nem o avaliador num possível constrangimento. Outra coisa importante no que se refere a antropometria e composição corporal é que aqui para a aula eu vou girar o Zanet. Eu vou fazer alguns movimentos pedindo para ele ficar de frente para essa câmera aqui que eu estou olhando agora, nesse momento. Vou pedir para que ele fique nessa posição para que você veja por essa câmera. E vai ter momentos que eu vou pedir para que ele fique nessa posição como nós estamos desde então. Então, na verdade, quem faz os movimentos é o avaliador. Eu deixo o avaliado o máximo possível na sua posição estática e eu, o avaliador, é que rodo. Mas aqui, como é uma aula, é um vídeo, você está aqui para aprender, a gente vai fazer desta forma, até para você conseguir ver pelas duas câmeras, os dois ângulos que a gente colocou aqui, como que você pode fazer essa visualização, beleza? Outra coisa importante é a questão do material, né? Então aqui nós vamos utilizar uma fita métrica, uma fita métrica simples, tá? Pode ser uma fita de costura, aquelas de trabalho de costureira, por exemplo. Você pode fazer esse tipo de trabalho, sem problema nenhum. A gente vai utilizar um adipômetro, ou picômetro, ou também compasso de dobras. Tanto faz o nome, esse aqui é um dos mais simples que tem, mas ele é muito bom. Para quem está começando, é o que eu indico, eu, Moacir, indico a você comprar ou adquirir, porque além de ser mais barato, o que é muito bom, né? Ele é bom para você começar, para você ganhar experiência, é um aparelho mais fácil de manusear, mais fácil de fazer a leitura. E aí, conforme você vai ganhando experiência, você vai adquirindo, talvez, um material que seja um pouco mais sofisticado. E também o paquímetro. Esse instrumento aqui, ele serve para que a gente faça a leitura dos diâmetros ósseos. É um instrumento também que ele é mais para diagnóstico, ele serve mais para um momento único na avaliação. Ou em caso, por exemplo, de crianças, adolescentes ou idosos, estas, por sua vez, populações especiais, aí você pode fazer outras avaliações de tempos em tempos, porque a estrutura óssea dessas populações podem se modificar ao longo do tempo, né? No caso, criança e adolescente, em fase de maturação. E no caso do idoso, em fase de degeneração. Então, nós vamos usar esse aparelhinho aqui também, que é o paquímetro. Bom, o Zanetti está aqui com a gente. Além da gente ter algumas hipóteses da estrutura corporal dele, do somatotipo dele, até pelo perfil de competição dele, das provas que ele compete, o modelo esportivo que lapida o atleta. Isso faz total diferença no desempenho esportivo. A gente tem algumas hipóteses do que é o somatotipo dele. A gente vai conferir isso depois com a literatura, com os dados que a gente vai pegar dele aqui. E também a estratificação da composição corporal. E como que isso a gente pode utilizar, por exemplo, na prescrição do treino dele. Ou que a gente pode utilizar, por exemplo, uma estratégia nutricional lá com o nutricionista dele. Então, a gente tem sempre esse trabalho interdisciplinar como proposta no âmbito profissional. E, claro, no esporte não tem como fugir disso. Então, ele está amparado por um profissional de educação física, que é o caso dele, ele já é profissional de educação física. A questão do nutricionista, o possível psicólogo, o médico, do esporte, enfim. Então, a intenção é a gente sempre ter o máximo de equipe trabalhando com a gente. Vamos lá. Eu vou começar com o tríceps. Não é uma regra da literatura você começar pelo tríceps. É apenas uma sugestão. Você pode seguir um manual completo. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre antropometria e composição corporal, que eu já estou na segunda edição. Então, caso você tenha interesse, depois você entra em contato comigo para a gente poder enviar esse livro para você. Ó, tríceps. Como que a gente identifica ponto anatômico do tríceps? Vou usar essa câmera aqui. Em primeiro lugar, você precisa encontrar o acrômio. É um ossinho que fica aqui na escápula. É um processo acromial da escápula. É um ossinho que, para algumas pessoas, não é tão simples de encontrar, mas, para outras pessoas, é mais fácil. Como é o caso do Zanetti aqui. Como a estrutura corporal dele é mais longínia, é mais fácil de identificar. Então, eu tenho a estrutura óssea, que é a parte rígida, e eu tenho a estrutura muscular, que é o tecido mole. Então, fica bem fácil de identificar. Ele está sentindo. O avaliado sempre sente. E o toque que você faz com o avaliado, ele tem que saber que esse toque é necessário para fazer a avaliação. Esse toque tem que existir. Não tem como fazer a avaliação sem tocar. Só que, talvez, para você aqui, visualizando, não tenha esse sentimento que eu estou tendo aqui agora. Mas, tem a estrutura óssea, né? E tem o tecido mole, que é o tecido muscular. Quando termina, tem essa diferença entre o tecido mole e o tecido rígido, é onde a gente faz a marcação. Esse é o primeiro ponto que é levado em consideração para marcar o tríceps. O tríceps está aqui atrás. Mas, eu tenho que usar essa referência aqui. Isso é literatura. Isso é ciência. Bom, qual é o segundo ponto, então? O segundo ponto é o olecranudauna. É o ossinho do cotovelo, que tem uma força absurda, esse osso aqui. Até porque o tríceps é um músculo muito forte. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ele vai causar uma pressão muito grande na parte óssea. Agora, se você não encontrar o osso, né? Se você não conseguir encontrar, tiver dificuldade, você pode pedir para o avaliado fazer esse movimento de flexão, de 90 graus. E você vai ver que esse ossinho, ele fica um pouquinho mais saliente. Tem a borda lateral e tem a parte de trás. Eu sugiro você fazer pela parte de trás, para marcar. Mas, você transfere para o lado, para poder ficar na linha do acrômio. Então, nessa câmera, eu consigo ver aqui. Eu vou marcar um pouco mais forte também. Eu estou usando um canetão. Que esse canetão aqui, você tem que tomar um certo cuidado. Porque se for, por exemplo, uma mulher que vai estar de top. Um top branco, por exemplo. Pode manchar a roupa. Então, você usa uma outra caneta. Pode ser até aquelas canetinhas marcantes. Não tem problema nenhum. O fato é que você tem que demarcar. Bom, e agora? O que eu faço, então? Eu faço a distância, né? Entre esses dois pontos. Minha fichinha métrica está aqui no bolso. O que eu faço, então, agora? Eu vou ver quantos centímetros tem do processo acromial até o olecano da una. Ou seja, eu vejo aqui que tem 33 centímetros. 33 centímetros é a distância nesses dois pontos que eu marquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o ponto médio. 33 dividido por 2. Vai dar 16,5. 16,5 eu vou passar para trás. E eu vou fazer uma demarcação aqui em cruz. Então, nesse caso aqui, a do tríceps. Eu vou pedir para o Matheus só virar aqui para você ver. Essa demarcação, ela segue a direção da fibra muscular. Ou a predominância da sua direção. Que nesse caso aqui, ela é verticalizada. Então, aqui a gente faz a marcação em cruz. Aqui está a dobra cutânea do tríceps do zanete. Eu não vou mexer muito porque eu ainda vou pinçar. Isso pode interferir depois na leitura do dado. Mas aqui está a demarcação. Veja que está no ponto médio. Então, a distância média. Pode virar para cá, Matheus, por favor. Distância média entre o olecano e o acrômio. Onde começa aqui o tecido mole. A interseção aqui do tecido mole com o tecido rígido. Já na parte posterior do corpo. Ainda na parte posterior do corpo. Lembrando que o braço tem a parte posterior e a parte anterior. Então, o bíceps braquial. É simplesmente eu fazer uma transferência do dado para cá. Mas, o protocolo que nós vamos utilizar aqui é o protocolo de Pollock, sete dobras. Na verdade, é Jackson e Pollock, sete dobras. Esse protocolo não necessita da dobra cutânea do bíceps. Não necessita. Isso não significa que você não possa fazer a leitura. Você pode fazer a leitura para controle. Controle dietético, controle de treino, aspectos hipertróficos. Enfim, aí cabe a você decidir isso. Mas, para a questão de protocolo para identificação de percentual de gordura. Essa dobra no protocolo de Pollock não entra. Então, nós não vamos fazer aqui. Não tem necessidade. Muito bem. Continuando na parte posterior. Agora, a gente vai fazer a subescapular. A subescapular é encontrada de uma maneira bem simples. Eu preciso encontrar a borda inferior da escápula. Então, novamente, preciso palpar o meu avaliado. O meu aluno nesse caso aqui. Então, eu encontrei a escápula? Encontrei. Se eu não encontrar, eu posso pedir para o avaliado colocar a mão dele aqui atrás, na região da lombar. Fazendo isso. Vira para cá. Matheus, por favor. Fazendo isso, a escápula dele se desloca e está aqui. Mas eu já havia encontrado com facilidade a escápula dele. Mas caso você, por exemplo, esteja avaliando um indivíduo que é sobrepeso, obeso, ou que tem uma estrutura muscular que tem uma gordura corporal um pouquinho mais elevada, aí essa estratégia pode ser interessante caso você não encontre. Então, peço agora para o Matheus ficar aqui. Borda inferior da escápula. Encontrei. O que a literatura diz? A literatura diz que é ligeiramente inferior à borda da escápula, da subescapular, aqui para encontrar a dobra subescapular. Alguns autores vão dizer em torno de 1 a 2 centímetros. E aí vai a questão da expertise do avaliador. No meu caso, eu, Moacir, agora falando, o meu dedo ele mede de 1 a 2 centímetros. Então, eu uso o meu próprio dedo, aqui o meu dedo indicador, para pegar essa distância. E aqui está o ponto. Então, a dobra dele vai estar aqui. Eu ainda não fiz a demarcação total. Mas é logo abaixo da escápula. E como que é, então, agora a demarcação completa? Aqui no tríceps, foi na vertical, em cruz, ou o símbolo de mais, tanto faz. Aqui, como a direção da fibra é oblíqua, ela vai ser marcada obliquamente. Eu estou fazendo bem destacado aqui, para você perceber aí no vídeo. Aqui está a subescapular do Zanetti. Essa é a dobra cutânea para ele, para a estrutura corporal dele, para a individualidade dele. Mas sempre seguindo o protocolo da literatura, logo abaixo da escápula. Vamos seguir agora para a próxima dobra cutânea, que é a dobra do peitoral. Vamos usar essa câmera aqui, vai ficar show de bola. No caso do peitoral, eu preciso falar para você a diferença entre masculino e feminino. No caso do feminino, vamos supor que aqui seja uma mulher, sexo feminino. O que eu sugiro você fazer? Peça para o avaliado, para a avaliada, nesse caso, pegar o seu dedo indicador da mão esquerda. Então, Matheus, por favor. E coloca em cima do mamilo direito, bem em cima. Mas por que isso, moa? Porque é o seguinte, se for uma mulher, ela vai ter que estar de top ou biquíni, que são as roupas indicadas para avaliação do sexo feminino. Então, você não vai estar visualizando o seio da mulher. Nesse caso, essa referência faz com que você consiga fazer a distância, que é da prega axilar anterior ou da linha axilar anterior. Ou seja, essa dobrinha aqui, que termina o tórax e começa a parte appendicular, se chama linha axilar anterior. Linha axilar posterior, anterior. E aí eu vou com a fita métrica, sempre tomando bastante cuidado com a questão do seio da mulher, para poder identificar a distância entre a linha e o mamilo. E eu vou pegar o primeiro terço. O que significa isso? Pega a distância, divide por 3 e marca. Se o Zanetti fosse uma mulher aqui nesse caso, teríamos aqui 10 centímetros. 10 centímetros do dedo dele, tá? 10 centímetros dividido por 3, dá 3,3. Eu vou em 3,3 e faço a demarcação. Agora, abaixa o braço, Matheus, por favor. Ele está sendo tratado agora como ele é de fato, sexo masculino. Então, como o sexo masculino, o protocolo é sem camiseta, e a literatura diz o seguinte, para a dobra cutânea do peitoral, linha axilar do mamilo, certinho, do mamilo. 10 centímetros, era o que ele tinha colocado antes. 10 centímetros, só que no masculino é a metade da distância, ou seja, é onde vai estar 5 centímetros. Então, no caso dele, estará aqui. Essa é a dobra cutânea do peitoral. É isso aqui mesmo, ok? Nesse caso, a direção da fibra é oblíqua. Então, eu tenho aqui, novamente, a marcação em X. Essa é a marcação da dobra cutânea do peitoral. Então, está demarcada. O que eu estou fazendo aqui com o Zanetti é justamente o protocolo de pólo, que a gente vai usar essas dobras. Exceto lá na perna, porque na perna a gente vai usar para o somatotipo. A perna não entra no Pollock Jackson. A perna vai entrar para o somatotipo. Por isso que o total vai dar 8 dobras cutâneas. Não vai dar 7, ok? Mas é porque a gente vai fazer o somatotipo também do Matheus. Continuando aqui, a gente vai fazer agora a identificação da axilar média, ou também chamada de subaxilar. Tanto faz o nome. É uma dobra que você precisa fazer uma palpação que é um pouco desconfortável. Então, bastante cuidado. Qual que é essa palpação? Eu preciso encontrar o osso externo. E eu preciso encontrar o processo chifoide do externo. Então, é quando termina a parte óssea, rígida, bem forte, que é o osso que liga as costelas, aonde começa o tecido mole. Aonde começa a parte abdominal. E aqui, nós temos órgãos extremamente sensíveis. É o famoso boca do estômago, né? Quando se leva, por exemplo, um golpe aqui, é extremamente desconfortável. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque a palpação já pode colocar o avaliado em desconforto. Porém, é necessário. Eu preciso fazer isso. Então, eu vou avisar. Eu vou apalpar. Quando for mulher, mais cuidado. Por quê? Por causa da região dos seios. Então, eu posso começar por aqui, por baixo. Tem avaliado que sente cócegas. Então, você precisa também tomar esse cuidado. Encontrei processo chifoide? Encontrei. Tá aqui, ó. Quando termina o processo chifoide, começa o tecido mole. Encontrei. Eu vou até fazer uma marcação para ficar bem visível. Encontrei? Encontrei. Ele tá sentindo, ele sente um pouquinho de desconforto. Se eu fizer mais força, eu como já tenho uma experiência, já sei a força um pouco mais adequada para a grande maioria das pessoas. Mas essa força que eu tô fazendo aqui, por exemplo, uma pessoa mais sensível, já pode colocar em desconforto. Uma pessoa que não tem tanta sensibilidade, eu posso aprofundar um pouco mais que não vai sentir desconforto. Você tem que ter essa sensibilidade. Consegui encontrar? Encontrei. Então, tá aqui. Eu vou fazer uma linha imaginária, ou seja, eu vou imaginar que vem uma linha horizontal que vai se encontrar com a linha axilar anterior. Então, eu posso visualizar aqui, eu posso visualizar aqui, e eu vou encontrar um ponto que vem vertical da linha axilar anterior e uma linha horizontal que vem do chifoide. Nesse ponto, aí agora eu vou usar essa câmera aqui, nesse ponto, tá a axilar média dele ou subaxilar. E como é em direção da fibra, né? Sempre a predominância da direção da fibra, a dobra dele vai estar aqui. Essa é a dobrinha dele. A dobra subaxilar ou axilar média. Beleza? Agora, vamos fazer aqui a leitura, a identificação, na verdade, né? A leitura ainda não. A identificação da supra-iliaca. Uma dobra muito importante para questões de saúde, qualidade de vida, no esporte também é, porque quando a gente está, por exemplo, superávit calórico, a tendência é o acúmulo de gordura nessa região. Então, aqui tem algumas estratégias também. Para encontrar essa dobra, eu preciso identificar a crista helíaca, que é o ossinho do quadril. É o ossinho do quadril, a crista helíaca. Esse ossinho aqui também vai ter pessoas que vão se sentir com cócegas, um pouquinho desconfortável. Então, você avisa. Ó, eu vou identificar o seu ossinho aqui. Identifiquei, você afunda o dedo. Afundou o dedo, acabou a parte óssea e começou a parte mole, que é o tecido muscular, mais especificamente aqui o abdômen. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a identificação do ponto médio da crista com a costela flutuante. E aqui eu preciso apalpar também, ó. Tem a parte da costela, ele está sentindo, e tem a parte do tecido mole. Quando eu faço esse ponto, repare que já destaca aqui, ó. Já fica essa gordurinha aqui, que é normal, é do tecido. Então, eu vou identificar o ponto médio entre essas duas extremidades, a costela e a crista helíaca. Outro ponto que eu posso tomar como referência também, a literatura dá suporte para isso. Então, aqui na câmera você vê agora, aqui ó, certinho. Está bem na linha da axilar, axilar média. Isso é importante. Outro ponto que você pode usar, outra estratégia que você pode usar, é que vai ficar ligeiramente superior à cicatriz umbilical do avaliado. Ligeiramente superior à cicatriz umbilical, 2 a 3 centímetros, é onde vai passar a fita métrica para a leitura da circunferência da cintura. Então, eu sugiro você fazer a demarcação de dobras cutâneas, caso você for fazer isso, essa estratégia, antes de fazer circunferências. Por quê? Porque boa parte da circunferência, você pode utilizar a própria dobra como parâmetro de circunferência, como por exemplo, aqui a cintura, o próprio braço, eu vou usar aqui o tríceps, nesse caso, a coxa, a perna, que nós vamos chegar lá também, o próprio abdômen, então você pode utilizar isso também como referência. Ok? Agora, para abdominal, eu vou pedir para o Zanetti ficar para essa câmera aqui, ó, para abdominal. Muito fácil a identificação do abdominal, uma das dobras cutâneas mais simples de identificar. Eu vou identificar a cicatriz umbilical do meu avaliado, a cicatriz umbilical, o umbigo do avaliado. Identifiquei a cicatriz umbilical, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha fitinha métrica, e vou fazer uma das duas estratégias, ou 2 centímetros para a esquerda, 2 centímetros para baixo, ou 3 centímetros para a esquerda, 1 centímetro para baixo. Onde começa esses centímetros? Começa na lateral do umbigo, ou seja, na borda lateral da cicatriz umbilical. Então, eu vou colocar aqui, 3 centímetros, eu vou fazer 3,1. 3 centímetros e 1 centímetro abaixo. Eu, como já tenho um pouco mais de experiência, eu já consigo fazer essa leitura com um pouco mais de facilidade. Mas aqui está o ponto da dobra cutânea abdominal do Zanetti. Está aqui, é isso aqui. Ok? Então, demarcamos as dobras cutâneas do segmento superior do Zanetti. Tríceps, subscapular, peitoral, axilar médio, suprilíaca e abdominal. Nesse caso aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 dobras. Para o protocolo de Pollock, que é o que nós estamos conversando desde o início da aula, acabando a coxa, ou seja, chegando até a coxa, que vamos fazer agora, fazendo coxa, fecha as 7 dobras. Mas lembre que nós vamos até lá na perna, porque a perna vai fazer parte do somatotipo. Mas caso você for fazer a antropometria só para a identificação do percentual de gordura pelo Pollock 7 dobras, você para na coxa, que é essa que a gente vai fazer agora. Para a coxa também tem algumas estratégias. Tem duas, na verdade. Uma delas é com o avaliado em pé e outra delas é com o avaliado sentado. Eu vou fazer com o avaliado sentado dessa vez. Então agora a gente vai partir para essa câmera aqui. Então, Zanetti, por favor, senta e olha para lá e fica sentadinho olhando para lá. O que a gente precisa encontrar aqui para fazer a leitura da coxa. Eu pedi para o Zanetti ficar sentado, porque como ele é um indivíduo mais alto, então para ele ficar em pé, fica um pouco mais confortável para ele ficar em pé para fazer outra estratégia, que é simplesmente ficar em pé e pedir para ele levar a perna. Que é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, com o avaliado sentado, eu vou encontrar a dobra inguinal. A dobra inguinal dele está aqui. Quando você apalpar a parte final da coxa, é como se tivesse um nervinho, uma espécie de nervinho. Ele está sentindo. Então ele vai para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, esse é o ponto inguinal. Esse é o ponto inguinal, que você pode identificar com o avaliado em pé. Ele eleva a perna à frente e se apoia em você, você encontra também da mesma forma. Mas como a gente está fazendo um curso, dando uma aula aqui, deixar ele em pé com a perna elevada por muito tempo também não é legal. Então eu já pedi para ele sentar aqui. E a outra ponta, que é a outra parte onde a gente vai identificar o ponto anatômico, é a patela. Então é a parte que fica acima da patela, ou seja, suprapatelar. E aqui eu vou ter uma distância, não é mesmo? Então a distância entre a dobra inguinal e também a suprapatelar. Eu vou identificar essa distância. Quantos centímetros tem daqui até aqui? Inclusive, alguns autores falam que essa distância é o tamanho do fêmur do avaliado, do aluno nesse caso aqui. Eu vejo que tem 46 centímetros. Então, 46 centímetros, eu preciso encontrar o ponto médio. 46 dividido por 2 vai dar 23, que está aqui. E aí eu faço a demarcação em cruz. Agora sim, Matheus, por favor. Por que demarcação em cruz, Moa? Porque cruz é a predominância da direção da fibra muscular aqui do reto femoral. Aqui está a dobra cutânea de coxa do Matheus. É aqui que está, porque é a distância média da inguinal dele com a suprapatelar dele. Beleza. Aqui fecharia o pólo. Então, começo a leitura das dobras, fecharia aqui. Tudo bem? Agora nós vamos fazer a leitura da perna também, porque a perna vai fazer parte do somatotipo. Para a perna, eu vou pedir novamente para o Matheus sentar. E aí o seguinte, nesse caso, para a identificação da dobra cutânea da perna, a posição sentada é a mais indicada porque ele vai estar com o gastroquinêmio dele, a musculatura total dele aqui, o tríceps sural como um todo, vai estar relaxado. Se ele estiver em pé, pode ter uma certa contração. Então, para identificar, o mais adequado é o avaliado ficar sentado. Ele vai fazer um afastamento, como ele já fez naturalmente aqui, um afastamento do lado oposto. E eu vou identificar a maior proeminência do gastroquinêmio, a maior proeminência. Então, eu posso usar essa estratégia aqui de fazer isso com os meus dedos porque daí eu consigo identificar qual é o ponto. Identifiquei o ponto, eu vou fazer então ali um sinalzinho. E agora, eu vou lá e faço a demarcação deste ponto em cruz, como está ali, em cruz. Por quê? Porque é a direção da fibra muscular. E olha só que interessante, lembra que eu falei para você que se você fizer a avaliação de dobras cutâneas e depois circunferências, faça a primeira demarcação, porque a fita métrica para identificar a circunferência da perna vai passar exatamente por esse ponto. Então, acaba até ajudando você a identificar esse ponto com mais tranquilidade, com mais facilidade. Agora sim, nós demarcamos todos os pontos anatômicos que nós vamos utilizar nas nossas avaliações, tanto para a estratificação da composição corporal, quanto também para o somatotipo. Agora a brincadeira vai ficar legal, porque agora a gente vai ver realmente a quantidade de milímetros de gordura que tem em cada ponto. Milímetros de gordura, não estamos falando de percentual. Depois tudo isso vai para uma equação de regressão. Nessa equação de regressão aí sim vai chegar a quantidade de gordura em percentual e ainda é estimada, porque é um processo duplamente indireto.